Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, com grande alegria, quero apresentar a início da oração, antes de começar um estudo da Palavra de Deus. Porém, Senhor Deus de Pai, diante da Tua presença, neste momento, apresentando a todos. Pai, que participe a assistir este canal, para que seja empaquetado, seja renovado, seja curado. Senhor, seja diferenciado diante da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, quero abençoar a todos, para a glória do Teu nome. Amado, com alegria muito grande, de compartilhar com vocês, o estudo da Palavra de Deus, que eu vou iniciar neste exato momento. O início deste estudo é, Tipologia de Cristo em um noivado. E essa observação estava meditando e achei por bem de compartilhar. E essa mensagem possa direcionar o teu coração. E observando essa mensagem, Tipologia de Cristo em um noivado. E observei, neste estudo é, A observação, A tipologia da história de Isaac e Rebeca. Coisa linda de observar esta história. E por este título que nós observamos, Primeiro, Abraão É um tipo Do Pai Celestial. Abraão É um tipo Do Pai Celestial. Que planeja O casamento De teu filho Amado Isaac. E ele planejando isso Uma coisa tão gloriosa é O pai Abraão Simbolizando o pai E também O planejamento O planejamento Do casamento Do seu filho Amado Que era Isaac. Olhando bem lá Em Mateus Vamos observar Mateus Mateus 22 Ele traz uma Coisa Referenciada Nesta Neste versículo Diz assim Mateus 22 2 Que a gente Contra O reino do céu É semelhante A um Certo rei Que celebrou A borda Do seu Filho E estou compartilhando Esta história Que nós estamos Estudando Tremendo A observação Disso Isso é O símbolo Agora olhando Para Isaac 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 É um tipo De Cristo É um Tipo De Cristo Que foi Oferecido Em Sacrifício Observando Bem Lá em Gênesis Gênesis 22 Em Olhando Essa história De Isaac Abraão Deus Falou Para Abraão Para Sacrificar O seu Filho E eu quero O seu Único Filho Neste Preparamento Que você vai Observando Passou Um dia Ali Ao chegar Viu Aquele olhar Do monte Moriá E Exatamente Abraão Pega o seu Filho E leva Para O monte Moriá No meio Do caminho Observando Que Isaac Fala Com Teu Pai Né Fala Com Teu Pai E Falou Também Que E tomou Abraão A lenha E o Holocausto E pôs Sobre Isaac Né E ali Naquele Preparamento Fala Pai Aqui Está A lenha E o Cutelo Aonde Está O cordeiro O cordeiro Deu Proverá Né E Quinto Que Abraão Fala Ao chegar Lá Em cima Abraão Começa A preparar O altar E Esse altar Tomou Abraão A lenha O Holocausto E pôs Sobre Isaac E o Seu Filho E Ele Tomou Fogo Cutelo Na Sua Mão E Foram Ambos Juntos Então Falou Isaac Abraão Seu Pai E disse Pai E ele Disse Eis-me Aqui Meu Filho E ele Disse Eis Aqui O Fogo E A Lenha Mas Onde Está O Cordeiro Para O Holocausto E Disse Abraão Deus Proverá Para Si O Cordeiro Para O Holocausto Meu Filho Assim Caminharam Amo Junto E E Vieram A Um Lugar Que Deus Lhe Dissera Aí Edificou Abraão Ali Um Altar E Pôs Em Orde A Lenha E Amarrou Isaac Seu Filho E Deitou Sobre O Altar Em Cima Da Lenha E Estendeu Abraão A Sua Mão E Tomou O Cortelo Para Impolar O Seu Filho Mas O Anjo Do Senhor Libradou Desde Do Céu E Ele Disse Eis Me Aqui E Bratou Desde O Céu E Disse Abraão Abraão E Abraão Disse Eis Me Aqui Então Disse Não Estende As Tuas Mãos Sobre O Moço E Não Lhe Fará Nada Por Quando Agora Sei Que Teme A Deus E Não Me Negaste O Teu Filho O Teu Único Filho Que Coisa Linda Então Isso É Uma Expressão Desse Contexto Que Nós Vemos Aqui Isaac Como Sacrifício Isaac Foi O Símbolo De Cristo Porque Se Você Olhar A Observação Do Sacrifício Que Isaac É O Timbologia De Cristo E A Busca Agora Nesse Contexto A Busca Da Sua Noiva Como Isaac A Busca Da Sua Noiva Como Isaac Né E Agora Cristo Ama A Noiva Imensalmente Vamos Observar Nesse Contexto A Busca Da Tua Noiva Busca A Tua Noiva Como Isaac E Cristo Ama Tua Noiva Imensalmente Lá Em Éfeso Éfeso Capítulo 5 Versículo 25 Diz assim 5 De Efésio Versículo 25 Diz assim Vós Maridos Amais As Vossas Mulheres Como Cristo Como Também Cristo Amou A Igreja Em Si Mesmo E Se Entregou Por Ela Que Coisa Linda Esta É a base Deste Contexto Que Nós Observamos Que Cristo Amou A Igreja Também Está Referenciando Tanto Isaac Como Timbologia De Cristo E Rebeca Que Depois Nós Vamos Entrar Neste Contexto Sobre Rebeca Quem É A Parte Fundamental De Rebeca E Nós Vamos Referenciar Isso Mas Agora O É Tipo Espírito Santo E o Cervo Veio Até Mesopotâmia Por Uma razão E E qual E qual Foi a Razão Levar Uma Noiva Para Isaac Que Coisa Linda O papel Do Cervo Foi o Que Levar Uma Noiva Para Isaac O Espírito Santo Veio Em Pentecote Vou repetir O Espírito Santo Veio Em Pentecote Esse Contento Você vai Observar Lá Em Atos Capítulo 2 Fala Sobre A Decida Do Dia Do Pentecote Com Um Propósito Falar Mais Uma Vez Com Um Propósito Reunir A Noiva Ao Filho Reunir A Noiva Coisa Linda Reunir A Noiva Ao Filho E Olharmos Bem Nesse Contexto Uma Coisa Dá Para Entender Claramente Unir Entre Os Dois Rebeca Quer dizer Cristo E a Igreja Simbologia De Dois Unir Entre A Noiva E o Filho E Trazendo Isto O Servo Segundo Top O Servo De Abraão Deu Honra Ao Pai E ao Filho Hoje O Espírito Santo Dá Honra Ao Pai E ao Filho Coisa Linda Vamos lá Em João Capítulo 15 João Capítulo 15 Versículo 26 Mas João 15 Versículo 26 Mas Quando Vier Olha que coisa linda Quando Vier O Consolador E que Eu Da parte Do Pai Vos Hei De Enviar Aquele Espírito Da Verdade Que Procede Do Pai E Testificará De Mim Maravilha Do Pai Coisa Tremenda Isso Tente Ficando A Tipologia De Cristo E Uma Noiva E Um Noivado Rebeca É O Tipo Da Igreja Antes Que Alguém Possa Ser Parte Da Noiva De Cristo Vou repetir Antes Que Alguém Possa Ser Parte Da Noiva De Cristo Deve Responder A Pergunta Que 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 Rebeca Respondeu Que Rebeca Respondeu Está Na Bíblia Gênesis 24 Gênesis 24 E o Versículo 58 Aqui está Dizendo Que Ela Respondeu Você Quer Ir Com Esse Homem Que Era Quem O Cerco O Cerco Ele Precisava Levar Isaac Quer dizer Rebeca Para Isaac E Aqui Diz a Palavra Que está Escrito Lá no Versículo 58 Que Diz Assim E Chamaram Rebeca E Disseram Disseram Irá Tu Com Esse Varão E Ela Respondeu Irei Coisa Linda Né E Assim Nós Apresentamos Esse Contexto Que A Coisa Do Pai As Coisas Celestial Essa Simbologia De Cristo Que É Trazendo Abraão Sendo Pai Celestial Isaac Apresentando Como O papel De Cristo O Servo Que Foi Buscar A Rebeca Ou Quer dizer A Donzela Foi Buscar Uma Moça Para Isaac Então Esse Servo Simboliza O Espírito Santo E Rebeca Que É a Simbologia Da Igreja E Isso Nesse Contento Todo Nesse Tempo Que Nós Estamos Vivendo Nós Estamos Esperando O Noivo De Cristo Que A Noiva A Noiva E O Noivo De Cristo E Vai Encomprar Com O Senhor Isso Que Quero Deixar Esse Testemunho Essa Mensagem Para O Vosso Coração Espero Que Você Desfrute Dessa Mensagem E Aguardo Que Tem Mais Outra Mensagem Que Vou Gravar E Vou Divulgar Também E Não Te Esqueça Deixe O Seu Like Se Inscreva No Nosso Canal E Deixe O Sininho Também Para Que Possa Divulgar Mais Com Certeza Vai Ser Para Uma Edificação Espiritual Temos Tudo Que Vai Ser Lançado Novamente Na Próxima Em Nome De Jesus Que Deus Abençoe Fique Com Essa Palavra E Quero Orar Para Você Que Está Em Sua Casa Que Está Enfermo Que Está Precisando De Uma Cura De Um Milagre Feche Seus Olhos Quero Orar Por Você Em Nome De Jesus Pai Diante Da Tua Presença Aqui Me Põe Porque Jesus Porque A Tua Palavra Diz Que Estes Sinais Seguirão Aos Que Crer Em Em Meu Nome Expulsar Demônio Que Tiver Alguma Coisa Morfífera Não Lhe Fará Dano Algum Mas Por A Mão Sobre Desenferro E O Curarão E Eu Quero Orar Neste Momento Pai Pelo Desenferro Pai Senhor Neste Lá Cura Opera Milagre Senhor Sacia Alma Senhor Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Amém Amém